Boa tarde para você, Cláudio. Boa tarde, amigos telespectadores. Sim, o corpo de um homem foi encontrado em uma subestação da Dezo, na zona de expansão, atrás do condomínio Estrela do Mar. Populares fizeram o comunicado à polícia que esteve no local. Lá chegando, o homem, já em estado de putrefação, estava vestido com uma farda da polícia militar, mas foi logo descartada a possibilidade desse militar. Uma farda velha teria, provavelmente, ganho de presente. E não se sabe ainda a causa morta. O pessoal da BPTU, outras unidades da polícia militar, esteve no local para ver de perto a situação. O Instituto de Medicina Legal e a perícia técnica foi até a subestação da Dezo. A informação que obtivemos agora, povo, é que se trata de um prestador de serviço da Dezo. Ele é vigilante, foi encontrado em estado de putrefação nos fundos do condomínio, dentro de uma subestação da Dezo. Ainda não se sabe a causa morte do vigilante. A informação é que moradores da região sentiram mau cheiro, acionaram a polícia. A polícia militar, polícia civil, através da criminalística e do DHPP, além do IML, estiveram no local da ocorrência para verificar a situação. O corpo já foi levado para o IML, que vai fazer os devidos exames e provavelmente saber a causa mortes deste homem encontrado na subestação da Dezo. E atenção, policiais civis prenderam no final da manhã de hoje, na cidade de Tobias Barreto, um homem de 46 anos de idade. Este homem é acusado de homicídio em 2017, há seis anos, no bairro Santa Maria, aqui em Aracaju. À época do crime, ele foi preso, mas negou qualquer envolvimento. A polícia continuou investigando, coletou as provas necessárias, apresentou à justiça que decretou a prisão preventiva. E ele foi localizado hoje pela manhã na cidade de Tobias Barreto. É com você, Cláudio. Magalhães, estamos sempre bem informados com você, meu parceiro. É craque do programa do Povão, já 1h45.